Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Hoje eu trago para você um poderoso ritual para mudança de vida, atração de coisas boas e manifestação de prosperidade. Este ritual fará uso de um poderoso número, que quando colocado debaixo do seu pé direito, você conseguirá atrair uma poderosa energia de transformação. Esse ritual se baseia na técnica 55 vezes 5, da lei da atração. A técnica original consiste em escrever um pedido no papel 55 vezes, durante 5 dias. O segredo está por trás da energia do número 5. Na numerologia, 5 é o número da mudança, da transformação, da renovação. Só que ao repetir o número, criando a sequência 555, você estará harmonizando a força da transformação com a energia da manifestação. Por isso, você vai escrever no seu pé direito o número 555, durante 5 dias. Faça dessa forma. Use uma caneta esferográfica ou caneta hidrocor. Você vai escrever o número 555, na parte mais próxima do calcanhar. Depois de escrever, feche os olhos e pense no que gostaria de atrair para a sua vida. Depois, é só seguir o seu dia. Nos 4 dias seguintes, você fará o mesmo. Reescreva o número 555 no mesmo local e novamente faça o seu pedido, do que gostaria de mudar. Conforme você anda com o número 555 nos seus pés, você estará abrindo seus caminhos para que novas oportunidades apareçam. Faça isso durante 5 dias no total. E ao final desse prazo, ou até mesmo antes, algo incrível e inesperado pode aparecer em sua vida. Se você gostou do ritual de hoje, deixe um like como forma de gratidão. Lembre-se de se inscrever no meu canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Paz e luz em sua vida.